O ano de 2020 vai ser sempre marcado na nossa memória por ser um ano diferente. E esse ano diferente nós percebemos que as coisas, com a própria natureza, vindo a invasão de um vírus, conseguiu parar o mundo, conseguiu parar as potências poderosíssimas dessa terra e todos ficaram parados, sujeitos à força dessa pandemia. E isso foi bom para mim, foi bom porque nos tirou da nossa rotina, tirou da nossa... porque nós poderíamos estar também entorpecidos, né? Vivendo a nossa rotina, podemos estar desapercebidos com a proximidade da volta do Senhor. Porque em 1948 já aconteceu a restauração do Estado de Israel. E passaram tantos anos e nós como que estivéssemos ainda, né? Comendo, bebendo, casando, se dando esse encasamento. E está na hora, em 2020 o Senhor veio dar uma chacoalhada em nós. Portanto, eu não sei como vai ser o futuro, como vai ser a economia mundial, como as coisas vão se desenrolar, tenho minhas preocupações, tenho minhas ansiedades, mas, irmãos, do aspecto espiritual, não me preocupo, porque nós não vivemos para o nosso conforto material, nós não estamos aqui para o nosso bem-estar material, mas nós estamos aqui para que a vontade do Senhor seja feita. E eu creio que esse 2020 despertou a igreja e vai causar um grande avanço de encontro com a vinda do Senhor. Assim como vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas, está às portas, né? Em 1948 aconteceu a restauração da nação de Israel e as coisas que estão acontecendo estão indicando que a volta do Senhor está às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Portanto, irmãos, por que o Senhor falou tudo isso? O Senhor poderia apenas falar de nos alimentar, de cuidar de nós, que todo mundo gosta mais desse lado, mas o Senhor quer nos alertar que para o Senhor voltar tem várias coisas que precisam ser realizadas, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quer dizer, só o Pai sabe o dia e a hora, nem o Filho sabe exatamente. Então, tudo isso é um mistério para nós, exatamente quando vai vir. Eu tenho, numa das mensagens falado, e se fosse contar da morte de um ungido, que aconteceu, a morte de Cristo aconteceu aproximadamente no ano 30 do nosso calendário gregoriano, e se a era da igreja durar 2 mil anos, que seria 6 mil anos tendo passado, para que no 7 mil ano seja o descanso, o ano do descanso, né? Para Deus, um dia é como mil anos. Então, se for valer 2 mil anos em intervalo da igreja, então, a volta do Senhor aconteceria por volta de 2030. Então, nós estamos em 2020, tem só 10 anos. Portanto, mas irmãos, isso não falo por especulação, não quero especular, porque já ouvi algum irmão dizer, então eu não vou contribuir mais para a minha aposentadoria. Não, não é por aí, não. Nós vamos fazer tudo para nos preparar para a volta do Senhor, mas tudo vai seguir normalmente, nós vamos continuar trabalhando com afinco, vamos continuar cuidando nossas famílias, criando filhos, netos, né? E, mas o dia e a hora, só o Pai sabe, tá? Então, só que nós queremos estar de prontidão. Assim como foi nos dias de Noé, e também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, a geração de Noé, vendo Noé construir uma arca em terra seca, zombaram dele, mas a vida continuou, a vida continuou, eles continuaram a beber, a comer, a casar, estar em casamento, como se amanhã vai ser sempre assim, né? E as coisas, os dias vão ser intermináveis, né? Para o desfrute do homem, para comer, para beber, tanto é que, né? Você vai ver que o homem está refinando, no seu paladar, no seu gourmet, aparece muitos programas de televisão, de chefes de cozinha, né? Aprimorando o paladar, aprimorando a sofisticação com relação à comida, a bebida, a mesma coisa, especialista de bebida, de vinhos, né? Então, o homem parece que está mais preocupado com esse dia a dia, sempre procurando melhorar, e também o casamento, dando-se em casamento, quer dizer, os dias parecem intermináveis, nós vamos continuar assim, nessa rotina, mas não é bem assim. Quando Noé entrou na arca, veio uma chuva copiosa, que não parou, e levou a todos, todos morreram, né? Então, nós precisamos viver apercebidos. Suponhamos que você coloque um pouco de água numa panela, água fria, coloque algumas rãs na panela com água fria. As rãs com água, eu habitar delas, elas vão estar tranquilos, vão viver normalmente, só que você põe um fogo lento embaixo, muito lento, muito lento. Vai subindo de grau a grau, num intervalo de tempo muito grande. Então, essas rãs não vão perceber que a água está esquentando, porque conforme a água vai esquentando, elas vão se acostumando, e vai chegar um momento, no ponto de quase fervura, e nesse momento as rãs vão estar cozidas. Portanto, irmãos, não pense você que esse mundo está elevando a temperatura, e você e eu estamos como que desapercebidos, podemos estar desapercebidos, e elevando essa temperatura junto com o mundo todo, com as pessoas à nossa volta, nossos colegas, amigos, nós somos como eles. Então, quando chegar o momento, todos estarão totalmente, né, como presa na mão de Satanás. Um irmão, numa dessas noites, acho que duas noites atrás, me mandou um vídeo, eu creio que muitos de vocês já viram, uma menina fazendo escândalo dentro de um avião, pelo fato da mãe, da adolescente, ter tomado o celular para que o avião levantasse, eu vou, e ela não largava o celular. E ela fez um escândalo, fez um escândalo tão grande, todos no avião tentaram ajudar a mãe, mas o escândalo foi tão grande, que a mãe teve que descer com ela, né, e chorou, espenhou, queria celular de volta. Sabe o que isso indica? Isso indica que o, o, a celular é uma ilustração dessa água que está fervendo. A tecnologia, né, é boa, porque nos facilitou muito a nossa vida. Eu consigo me comunicar com os irmãos, me comunicar com as pessoas com um simples mensagem, né, numa das, nas mídias sociais, e consigo trabalhar, render muito o meu trabalho. Essa é a vantagem da tecnologia, né, nos ajudando, mas essa mesma tecnologia está formando uma geração inteira que está debaixo dessa água que está levantando a temperatura pouco a pouco. Dali a pouco, um celular, um simples celular, vai ser um ídolo. Esse celular vai controlar a vida. Os meus netos, né, todos eles sabem mexer melhor do que eu em algumas coisas, né, eles já nasceram com, com essa tecnologia na mão, e eles têm uma dependência muito grande dos tablets e do, 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 do celular, e, alguns, se os pais não cuidarem, celular vai ser uma parte inseparável dessas crianças e será um ídolo, e será, alguma coisa que vai guiar esses, esses, essas crianças. E Satanás está conseguindo arregimentar uma geração que hoje ainda é adolescente, mas amanhã vira jovens e amanhã virará seguidores do anticristo, né, para lutar contra Deus, contra, né, a autoridade de Deus. Portanto, queridos irmãos, eu quero alertar você que parece que tudo está normal, mas não está normal. As coisas estão sendo preparadas para o palco final, né, o mistério da iniquidade já opera para esse momento final.